Salve, galera! Vamos começar a resolver aqui a prova que foi aplicada para o concurso do Banco do Brasil, a prova de Escriturário Agente Comercial. Esta é a prova A. Nós tivemos três provas distintas. Eu vou corrigir as três. Esta aqui é apenas a primeira delas. Vamos começar o nosso trabalho aqui da seguinte forma. Temos um texto que já está aí no material para você. Eu vou ler e nós vamos resolver as questões, certo? Então, temos ali a história do método Braille. Ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível. Mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Coupes Vraies, uma pequena aldeia nos arredores de Paris, em 1809, desde cedo ele mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração de vê-lo cortar com extrema perícia. Celas e arreios. Pouco depois de completar três anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu o seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que, seis meses depois, afetaria também o olho direito. Aos cinco anos, o garoto estava completamente cego. A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por dois anos e de se tornar um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris, um colégio interno fundado por Valentin Howey, que viveu de 1755 a 1822. Além do currículo normal, Howey introduzira um sistema especial de alfabetização, no qual letras de forma impressas em relevo, em papelão, eram reconhecidas pelos contornos. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lasserre, oficial do exército francês. O método Barbier, também chamado de escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas às sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, como o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever algo que o método Howey não possibilitava. O de Barbier era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Howey. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Primeiro, eliminou os traços, para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de seis pontos, divididos em duas colunas de três pontos cada, que podem ser combinados de 63 maneiras diferentes. A posição dos pontos na célula está ao lado. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Embora seu método fizesse sucesso entre os alunos, não podia ensiná-lo na sala de aula, pois ainda não era reconhecido oficialmente. Por isso, Braille dava aulas do revolucionário sistema escondido no quarto, que logo se transformou numa segunda sala de aula. O Braille é lido passando-se a ponta dos dedos sobre os sinais de relevo. Normalmente, se usa a mão direita com um ou mais dedos, conforme a habilidade do leitor, enquanto a mão esquerda procura o início da outra linha. Aplica-se a qualquer língua, sem exceção, e também a estenografia, a música. Braille, por sinal, ainda era exímio pianista, e as anotações científicas em geral. A escrita é feita mediante uso da reglete, também idealizada por Braille. Trata-se de uma régua especial de duas linhas, com uma série de janelas de seis furos, cada correspondente às células Braille. Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 43 anos. Temia que seu método desaparecesse com ele, mas, finalmente, em 1854, foi oficializado pelo governo francês. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo, na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. O sucesso foi imediato, e o sistema se espalhou pelo mundo. Em 1952, o governo francês transferiu os restos mortais de Braille para o Pantheon, em Paris, onde estão sepultados os heróis nacionais. Muito bem. Esse não é um texto complexo, na realidade é um texto bastante informativo, simples, uma tipologia de natureza expositiva, e vamos ver o que as questões reservavam para os candidatos. A questão de número 1. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille, letra A, queria seguir o ofício do pai. Nós não podemos afirmar isso, porque, apesar de ele brincar com as ferramentas do pai, não há fundamento textual para dizer que ele queria seguir os passos do pai. Estudou com bolsa de estudos. Isso está na primeira parte do texto que ele estudou, aqui ó, ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos em Paris. Essa aqui não havia como errar. Resposta era a letra B. Não trabalhava em selarias, ele brincava com as ferramentas do pai, ele não foi adotado por Valentin Raoui, e começou a dar aulas quando atingiu a maioridade. Errado, porque ele tinha 17 anos quando começou a dar aulas. Questão de número 2. Diferentemente do método Barbier, o método de Raoui, letra A, possibilitava a escrita. Bem, os dois métodos possibilitavam a escrita. Letra B, usava letras em relevo. Apresentava pontos e traços. Impossibilitava soletrar palavras. Era conhecido como grafia sonora. Cuidado. Você tem Barbier e Raoui. Eram dois métodos. Você vem para o texto para buscar aqui, ó. O sistema permite a comunicação entre cegos, algo que, pois, com ele era possível escrever. Algo que o método de Raoui não possibilitava. O método de Raoui não possibilitava escrever, não possibilitava escrever. O de Barbier era fonético. Certo? Ele tinha um grande número de sinais. Perfeito? E o sistema era complicado. Muito bem. Se nós formos adiante, nós temos aqui, ó. Pesquisando a fundografia sonora, que era do Barbier, o Braille percebeu as limitações e pôs a aperfeiçoá-las. Ele fez o quê? Ele eliminou os traços. Os traços eram do método do Barbier. Perfeito? Vamos voltar à questão. Você tem ali o quê? Diferente do método de Barbier, o método de Raoui, o quê? Apresentava pontos e traços? Não, porque que apresentava traços era o Barbier. Certo? A grafia sonora, como nós vimos, também era do Barbier. Impossibilitava de soletrar palavras. Não, o que o método de Raoui impossibilitava era escrever palavras. Por eliminação, você tem usava letras em relevo, que também é uma das informações que nós temos no início do texto, tá? Que ele usava letras em relevo com contornos. Então, número 2, letra B. Número 3. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3. A expressão em destaque, evidentemente, é o sistema. Vamos lá. O método Barbier, também chamado de escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo e impressos também em papelão. Quem leu a 3 acertou a 2, né? Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre cegos. O trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada retoma. Então, vamos lá. Essa expressão, pelo sistema de coesão, retoma o quê? Código de pontos e traços em relevo impressos também no papelão? Não. Por quê? Porque a retomada é sempre do elemento que está mais próximo do sintagma. Está mais distante. Também não é ordens cifradas. Não retoma a mensagem e nem a ideia. Ele retoma grafia sonora. Por quê? Veja, com o nome de grafia sonora. O sistema, que sistema? O sistema de grafia sonora. Então, ele retoma esse elemento que está mais próximo. Portanto, a resposta era a letra E. Até aqui, duas questões de interpretação e uma de coesão. Estava fácil. O trecho do parágrafo 4. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Pode ser reescrito sem alterar o sentido que apresenta no texto. Como? Tá, então vamos lá. Ele tem aqui, ó. O pesquisando a fundo a grafia sonora. Como é que eu sei responder essa questão? Porque eu vejo o comando e eu vejo que nós temos ali um verbo no gerúndio. Pesquisando. E quando eu olho para as alternativas, eu vejo que existem várias conjunções encabeçando as frases. Então, isso é uma questão para você transformar uma oração reduzida de gerúndio em uma oração desenvolvida. Preservando o sentido original. Veja, você tem aqui na letra A para pesquisar. Esse é um sentido de finalidade. Então, eu vou pôr aqui, ó. Final. Embora pesquisasse. Esse é um sentido de con-se-ção. Por causa do embora. Quando pesquisava. Isso aqui é temporal. Apesar de pesquisar. É concessivo. Igual a letra B. Como você tem duas iguais, você já elimina isso aqui. Depois, na letra E. Se pesquisasse a fundo. Isso aqui está a ideia de condição. A ideia que nós temos aqui é que ele pesquisou a fundo. Certo? Mas, olha só. Para preservar a ideia, primeiro ele pesquisou, depois ele percebeu. O que nós temos aqui é uma relação de tempo. Certo? Essa oração, pesquisando a fundo a grafia sonora, se chama oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio. Certo? Esse nome cumpridão. Mas você resolve, observando que essa é uma noção de tempo e que a única conjunção que apresenta tempo é a da letra C. Quem assistiu as minhas aulas com certeza acertou essa aqui. Vamos para a 5. Metade da prova já. Veja. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris por ordem do Imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com os ex-alunos de Braille. A palavra em destaque apresenta o mesmo sentido que em. O que que é esse ainda? Certo? Ele está adicionando alguma coisa e que também programou. Certo? Vamos pensar nesse ainda como um sinônimo de também. Agora vamos às questões. Tente jogar o também ali no meio. Louie Braille criou um método revolucionário e ainda era um excelente pianista. Você percebe que esse ainda ele enfatiza, ele adiciona enfatizando da mesma forma como acontece no comando da questão. Por isso que a resposta é a letra A. Vamos ver a B. vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio. Esse ainda está na ideia de tempo, não de adição com ênfase. Então a B não poderia ser. O método Braille ainda era desconhecido, está no sentido de tempo. Os restos mortais de Braille ainda estão no panteão, a ideia de tempo. A reglete ainda é usada, ideia de tempo. Então, de B a E são todas no sentido de tempo. A única no sentido de adição, letra A. Então até aqui, metade da prova sem grandes dificuldades, sem complexidade. Para você que faz o meu curso ou assiste aos meus vídeos no YouTube, não fica assistindo vídeo de piadinha em vez de aula, foi tranquilo, né? Com certeza você acertou. Vamos ver a número 6. o que é que ela traz para nós. No trecho do parágrafo 2, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função? Quem? Tá, vamos ver qual que é a função. Tá? A vírgula vem depois de Charles Barbier de la Serre, e aí você tem oficial do exército francês. Quem foi o Charles? O oficial do exército francês. Quem era o oficial do exército francês? O Charles. Essa vírgula está isolando um aposto. Certo? Está isolando um aposto explicativo. É isso que a gente vai ter que procurar. Então, vamos lá. A cegueira não o impediu, no entanto, de estudar. Essas vírgulas estão deslocando a locução conjuntiva, no entanto. Não é a mesma função da letra A. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método de Barbier. Aqui, eu estou deslocando dentro da sentença uma função sintática chamada de predicativo do sujeito. Estou antecipando o predicativo do sujeito. Não é a mesma função do comando da questão. A infecção, seis meses depois, afetou o segundo olho. Eu estou separando o adjunto adverbial de tempo. Não é a mesma função. Escrita noturna. Método de Barbier não teve sucesso quando criado. Método de Barbier era escrita noturna. Escrita noturna, método de Barbier. Está com identificação semântica. Isso é um aposto explicativo. Mesmo caso, resposta é a letra D. No Instituto Nacional para Jovem Cegos, vírgula, Braille desenvolveu seus estudos. Essa vírgula está deslocando um adjunto adverbial, que nesse caso é de lugar. Quem assistiu a minha aula sobre vírgulas acertou. Sete. Em Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. A oração destacada apresenta valor semântico de... Essa aqui era muito fácil. Se você assistiu a minha aula sobre conjunções, você acertou. A conjunção como que aqui poderia ser substituída por já que ou por visto que possui natureza causal. Ou seja, é a causa de Barbier ter adaptado o método. Resposta é a letra B. Certo? Muito bem. Número 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... Vamos lá. Eu preciso saber onde o acento grave está correto. Na letra A. Errado. Por quê? Porque você não pode colocar acento grave quando você tiver verbo. Tá? Não pode por causa do verbo. Letra B. Errado. Porque aqui eu tenho um artigo definido masculino. Não pode colocar acento grave aqui. Letra C. Veja, que se consolidar ele não for reconhecido até que se consolidasse a oficialização de seu método. Consolidar é verbo que não precisa de preposição. Tá? Aqui ele está como um VTD, inclusive. Isso aqui, ó, não tem preposição. Então, esse acento é desnecessário. Troque oficialização por relato. Você escreveria o relato e não ao relato. Essa troca ajuda muito. Então, a letra C não pode. Depois, ele queria ensinar a todos. Isso aqui, além de estar no plural e o A no singular, que não pode, A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau, você também tem um pronome indefinido que está no masculino. Muitos erros aqui. Letra E. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. A espera de é uma locução prepositiva com núcleo feminino e o acento grave é que é obrigatório. Resposta, letra E. Assistiu a minha aula de crase? Acertou a questão. Número 9. A frase em que a palavra destacada respeita as regras de concordância nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é Irmão, o que é concordância nominal? É masculino, feminino, singular e plural. É isso, tá? Vamos ver o que é que está certo aqui. Hoje, Braille e seu método são muitos conhecidos. Errado. Porque esse muitos aqui, ó, tá flexionado incorretamente. Aqui ele é um advérbio. Deveria ser muito conhecidos, tá? Porque um advérbio não flexiona. Lembra? Palavras que não flexionam. preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Pica. Pica não flexiona. B. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram só. Mas espera ali. Braille e sua família, você tem um plural, então, não ficaram sós. Isso aqui é um adjetivo, querido. Letra C. Há bastante razões errado. Bastante. Quando for um sinônimo de muitos, quando você puder escrever muitos ou muitas no lugar, você passa para o plural. Há bastantes razões. Gravei uma dica que eu postei no meu Instagram sobre isso, tá? Letra C. Errada. Os alunos ficavam meio desorientados. Certo. Porque meio aqui é advérbio. Certo? Significando um pouco. Então, ele não vai para o plural. Resposta é letra D. Letra E. O sistema de códigos de Braille tinha menas, nem preciso falar, né? Menas não existe. Perfeito? Não existe. E dez, para finalizar, o pronome oblíquo, átono, está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em letra A. Me surpreende. Para. Não posso começar a frase com o pronome oblíquo, átono. É surpreende-me. Que tá errado. Seu método não trouxe-lhe. Tá errado. Porque o não é palavra atrativa. O lhe tem que vir antes do verbo. O menino cego aos cinco anos tornar-se-ia um herói nacional na França. Tornar-se-ia. Tornaria. Isso é futuro do pretérito. Com o futuro do pretérito, você usa o... A mesóclise, né? O pronome no meio do verbo. Como você não tem qualquer elemento puxando para antes, para uma próclise, então a resposta é a letra C. Quantos impressionaram-nos como Braille? Errado. Porque isso aqui é um pronome interrogativo. Pronome interrogativo puxa o pronome oblíquo no parânteses do verbo. Seria uma próclise. Letra E. Braille recebia os alunos e sempre auxiliava-os com o método criado. Errado. Sempre é um advérbio. Por ser um advérbio, puxa para perto de si o pronome. Então fica sempre os auxiliava. Beleza? Curtiu essa prova? Pois é. Agora, Pablo, quero a correção da próxima prova. Meta de likes. Se este vídeo bater mil likes, eu publico a próxima prova corrigida. Então, esmaga o like aí, faz inscrição no canal e até a próxima. Força, guerreiro! Tchau! Tchau!